Seis anos e meio preso na cadeia. Depois de tanto tempo. Agora, enfim, estamos livres, meus amigos. É uma grande pena que Miley's Eixo de Roda ainda não saiu da poesão. E os outros tranqueiras estão espalhados pelo mundo. Mas, pelo menos, estamos juntos, nós três. Isso mesmo, professor. É, e agora? Qual o plano? O que a gente vai fazer? Podemos fazer tudo o que quiser. E o que eu vou fazer é me vingar de Relâmpago McQueen e seus amigos idiotas. Pois ficamos muito tempo na poesão graças àqueles manés. Por causa disso, vamos fazer um plano infalível para derrotar ele e aqueles seus amiguinhos imprestáveis. Incluindo Finn McMissile e Holly Cachadebreta também. O grande problema nisso tudo é que é difícil encontrar aqueles dois espiões secretos. Mas os outros já sabemos onde estão. Naquela cidadezinha velha chamada Radietor Springs, segundo as pesquisas. Mas agora, vamos para o esconderijo mais próximo. Venham, meus amigos. Ha, ha, ha. O McQueen não vai ter a menor chance. É, nem ele, nem aqueles outros manés. Não, 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 não. Recuar, recuar, recuar. Epa. Barra limpa. Vamos nessa. Ah, esconderijo Zé Rossetti. Há quanto tempo não vejo este lugar. Saudades mesmo, mas... Ah, não. Tiraram as bebidas e as comidinhas daqui. Droga, tiraram as armas também. É, professor. Fizeram a limpa. Eu odeio a polícia. Droga. Tudo bem, não tem tanto problema. É só roubar novamente. Bom, eu só espero que eles não tenham encontrado a passagem secreta para a nossa arma secreta. Ah, pelo menos as camas estão intactas. É, e o container indestrutível também está de boa. Vejamos. Será que a polícia foi esperta o suficiente em descobrir esse local? Hum, 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 não. Eles não encontraram a nossa arma secreta. Ótimo. Green, Acer, peguem o raio. Certo, professor. Ok, qual o plano? Perfeito. Muito bem. O plano consiste em ser o seguinte. Vamos modificar o raio da morte. Ao invés de atingir apenas aqueles que usam combustível a linole, vou fazer com que atinja qualquer um e transformem eles em pequenininhos. Tipo, diminuir o tamanho das vítimas, é isso? Exatamente, Acer. Quando finalizarmos, vamos pegar uma cobaia qualquer, qualquer carro mesmo, apenas para testar. Se funcionar, vamos capturar a Relâmpago McQueen ou qualquer um de seus amiguinhos, para aí sim atingir neles. Ok, o plano é deixar eles menores, certo? Mas e depois disso? Vamos esmagá-los. Ah, sim, entendi. É, professor, é um ótimo plano. Agora eu vou descansar, porque passar um bom tempo na cadeia não foi nem um pouco legal para mim. Enquanto vocês dois trabalhem pesado. Transformem o raio da morte em um raio para deixar os carros menores. Certo? Certo, pode deixar. Deixa com a gente, vai descansar, professor. O plano vai dar certo, eu tenho certeza. É infalível. Vamos dormir um pouco. Ei, professor, acorda. Ah, vocês, o que foi, pessoal? Terminamos. Acho que deu certo. É isso aí, vem dar uma olhada. Hum, maravilha. Vamos nessa. Quanto tempo eu dormi? Umas quatro, cinco horas, senhor. Ok. Aqui está o raio. Hum. Aparentemente não mudou nada na aparência. Mas, ok. Vou apelidá-lo de raio encolhedor. Ah, nome familiar, hein? Também acho. Mas é o que veio na cabeça. Bom. Agora só falta a cobaia, né? Temos que caçá-lo. Aí sim saberemos se a arma pode funcionar. Ou vocês querem testar. Não, 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 não. Não é uma boa ideia, não. E se der errado? Hum, exatamente. Preciso de vocês. Vocês não podem testá-la. Vamos lá. Vamos caçar qualquer carro. Hum, isso vai ser emocionante. É. Opa, esperem, esperem. Escondam-se. Tem certeza que quer parar, chefe? Ah, tá bom. Relâmpago McQueen. Ok, Mc, vamos continuar. Só precisava tomar um ar. Tô certo, chefe. Ó, não se preocupa. Você vai melhorar, viu? Foi só uma baixa. Radiator Springs. Lá vamos nós. Eu não acredito numa coisa dessas. Vocês viram? O McQueen. Quero logo me vingar dele. Hum, todos nós queremos. Principalmente eu. Tá certo, vamos continuar. Deixa aquele mané pra lá. Uma hora ele vai levar o dele. Vamos nessa. Relaxa, AJ. Eu ainda vou passar você. Haha. Será que vai? Será que vai? Eu duvido muito. Ah, o quê? Não. Ah, qual é? Eu falei que eu ia te passar. Eu falei. Haha. É, mano, mandou bem. Haha, tamo junto. Mandou bem? É sério uma coisa dessas? Ah, vocês dois vou te falar, viu? Oxe, velhote. Qual o problema? Eu sou mil vezes melhor que vocês todos. Querem ver? Hum, tá desafiando a gente pra uma corrida, é? Haha. Isso mesmo. Eu vou acabar com a raça de todos vocês. Tique, sabemos que você não conseguiu chegar na frente da gente na primeira corrida. Por que conseguiria agora? Porque agora eu tô bem melhor que antes. Ah, vamos logo. Tá bem, já que insiste. Uma volta. Em uma volta eu derroto vocês dois. Haha. Tá bem, pode largar na nossa frente. Não, 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 não. Eu vou largar aí atrás. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Ah, tá tudo bem, né? Vamos nessa, Cam. Ver se o cara consegue. Eu vou derrotar todos vocês. Se preparem pra comer poeira. Interessante. Há três vítimas ali. Professor, por que você quer pegar alguém da Copa Pistão? Pode ter seguranças por aqui, vigiando a pista. Exatamente. Hum, eu sei. É só tomar cuidado, pessoal. É porque esses corredores costumam não saber lutar. Então, é uma boa opção. É, até que faz sentido. Exatamente. Só aguardar o momento certo. Fiquem de olho. Vamos lá, tá todo mundo pronto? Pode apostar que sim. Ah, vai logo. Inicia esse troço de uma vez. Tá legal. No três. Um, dois, três. Ah, droga. Ah, droga. Ah. Ah. Ha, 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 ha. Oh, que é isso, cara? Não vale trapacear. É claro que vai. Ah. É. Ah, vitória é minha. Ha, ha. Ah. O quê? Não. É. Mas como é que você... Não. Ufa. Caramba. Essa foi por pouco. Ai, eu tô meio dolorido, mas eu tô bem. Conseguimos, cara. É isso aí. Ah. Isso não é possível. Vocês são muito idiotas. Como é que passaram de mim tão rápido? Tiki, somos mais rápidos que você. Aceita isso, cara. Ah. É, eu concordo com o que o AJ disse. Ah, vocês... Eu vou dar o fora daqui. Que se dane. Ele não aceita perder. É, né? Vamos continuar treinando? Bora, com certeza. Bando de lesados. Aquela corrida não valeu. Eu sou o melhor de todos. Epa, epa, se reparem. Tem gente chegando. Certo, certo. Assim que ele passar, vocês silenciem ele. Pode deixar com a gente. É, estamos acostumados. Negócio de corredores da nova geração. Essa porcaria. Na próxima corrida, eles vão ver uma coisa. Ah. Quietinho aí. Vai dormir. Bom trabalho, rapazes. Agora, levem ele para o esconderijo. Pode deixar. Ai, minha cabeça. Pera. Onde é que eu estou? Ei, me tirem daqui. Olá, cobaia bigoduda verde. Seja bem-vindo ao teste do raio encolhedor. Raio encolhedor? Que maluquice é essa? Me tira daqui. Isso não será possível para você, infelizmente. Pois iremos testar e você é nossa primeira cobaia. Cobaia? Eu não sou cobaia de ninguém não, ouviu? Me tira daqui logo. Ah, ok. Já chega de enrolação. Green, pode ativar a arma. Certo, professor. Já ativou? Sim, está indo. Demorra tanto assim. É, é o melhor que deu para fazer. Caramba, esse negócio está começando a ficar alto. Eu não estou gastando nada disso. Me tira daqui. Ah. Ai, está alto. Eu não esperava que teria tanta zoada assim. Esse troço não vai atirar, não. Ai. Se afastem. Melhor se afastar. Se afastem. Tá, está bom, está bom. Não, 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 não. O raio funciona? O raio encolhedor funciona? Conseguimos. Conseguimos. O que aconteceu comigo? Aparentemente teve um efeito colateral e a voz dele mudou. É, mas de qualquer forma, deu certo, professor. Agora vamos acabar com ele. Isso mesmo. Quem quiser, pode esmagá-lo. Me esmagar? Você está maluco? Meu fabricante, eu vou dar fora daqui. O quê? Como é que ele saiu? Ah, não. Ele é pequeno demais. Vem cá. Droga, ele saiu do esconderijo. Atrás dele. Vão, 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 vão. Ele não pode contar nada para a polícia. Ah, para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Ali, 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 ali. Vamos, rápido. Cadê ele? Ali, ele foi para ali. Ok, ok. Vamos nessa. Ei, idiotas. Esperem por mim. Ah, depois de um bom tempo cuidando de espionagens e salvando o mundo, acho que está na hora do Finn MacMissio finalmente parar para tomar um cafezinho. Pelo menos uma vez na vida. Ah, esperei tanto por esse momento. O professor Zé já foi liberado da cadeia. Essa, não. Holly, me encontre. Temos uma situação. Ei, 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 esperem. Vocês viram lá na frente? Finn MacMissile. Droga, não acredito que ele está burro aqui. E agora, professor? Vamos continuar andando. Mas não vamos deixar ele nos ver. Certo. De fininho. Ei, você aí, pequetuxo. Calma, eu não vou te machucar. Pra onde é que ele foi? Minha nossa. Sumiu do nada? Que estranho. Certo, melhor me encontrar com a Holly. Vamos ter que investigar. Ah, nem o cafezinho o Finn pode tomar. Manézão, nem te conheço. Você pode querer me esmagar também. Vai saber. Ah, caramba. Eu tenho que ir pra casa. Olá, cobaia. Deveria ter confiado em Finn MacMissile. Agora você já erra. Green Acer, esmaguem ele. Quietinho aí, quietinho. Opa. Como é que... Toma essa, idiota. O quê? Ele é pequenininho. Ah, imparestáveis. Cadê a saída desse lugar? Ah, vem cá. Eu vou acabar com você com minhas próprias rodas. Ah não, ah não, ah não. Um beco fechado. Parece que você não tem mais saída. Ah, me deixa em paz. Ah, agora já erra. Eu não faço ideia de como um pequetuxo como você conseguiu derrotar meus dois melhores capangas. Não é possível. Mas eu vou acabar com você sozinho mesmo. Está pequenininho. Ah, 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 ah. Quer saber? Eu vou admitir. Isso vai ser bem divertido. Hum, 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 hum. Ah, o quê? Como isso é possível? Ah, olha só quem voltou ao normal. He, 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 he. Baixinho. Ah, não, 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 não. Eu não sabia que o raio encolhedor funcionaria por pouco tempo. Ah, 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 volta aqui. Ah, 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 ah. Ei, 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 ei. Vocês, vocês, acordem, acordem, acordem. Ah, o que foi? A cobaia, a cobaia verde bigoduda, ela ficou grande de novo. Vamos fugir. Tá bom, professor, tá bom. Ah. Corra um parro esconderijo. Rápido, rápido, antes que ele nos alcance. Venham, 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 venham. Ah. Onde é que eles estão? Estão olhando o que, seus arbustos? Minha nossa! Essa foi por muito pouco, meus amigos! Caramba! Por que vocês não me avisaram que o raio encolhidor teria efeito que duraria pouco tempo? Eu achava que ele seria permanente, mas não! Ninguém me avisou! Por que? Desculpa, professor, nós não sabíamos! É, poxa, você esqueceu! Esse foi o nosso primeiro teste! É, faz sentido! Agora vai ser difícil planejar uma vingança legal para o Relâmpago McQueen! Mas eu darrei um jeito! Eu darrei um jeito! Mas o que faremos agora? Bom, vocês eu não sei! Mas vou dar uma olhada nas câmeras secretas que instalei pela cidade! Ver alguma coisa, ver se qualquer carro descobriu sobre a gente ou sobre o raio encolhedor! Vou dar uma folga, deu algumas horas para vocês! Depois voltaremos ao trabalho! Certo, professor! Muito obrigado! É, valeu mesmo! Eu vou dormir! Eu também! O que será que temos por aqui? O que será que ele está fazendo agora? Ah, não! Ele está com a Holly Caixa de Brita! Pois é, Holly! Segundo as investigações que eu acabei de fazer por aqui, realmente isso pode ser obra do professor Z! Agora temos que encontrá-lo! Caramba! Acabou de sair da cadeia e em menos de 24 horas já está tramando coisa ruim de novo! Temos que ficar de olho nele! Vamos alertar todos os policiais e cidadãos de carros para ficarem ligados nisso! Professor Z e seus capangas são muito perigosos! E também vamos procurar os esconderijos secretos dele! Vamos ver por ali! Ok, é uma boa ideia! Ah, legal! Procurados de novo! É a ração que me faltava! É a ração que me faltava!